Então, como sempre, vamos primeiro lembrar da nossa motivação, nossa intenção, o que a gente almeja ao estar aqui fazendo essa prática, seguindo os conselhos do Lama, seguindo os conselhos do Lama Zopa especificamente. Sendo bem honestos em relação à nossa motivação e permitindo, se possível, que ela cresça e abarque quantos seres forem possíveis. Realmente sentindo o nosso desejo em estar aqui, para o bem de quem? Então, lembrado disso, nós vamos fazer o nosso refúgio. Três vezes, até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade e de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade e de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade e de outras perfeições, posso eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Então, primeiro, lembrando, nós vamos ler primeiro a oração a Guru Rinpochei, que realiza espontaneamente todos os desejos. É a que tem sete páginas. Ok, então, vou começando aqui. Então, começando a ler. Emahou, em Deuacheng, puro e feliz do Ocidente, a bênção compassiva de Amitabha foi despertada. E ele abençoou sua emanação, Padmasambhava, para vir a este mundo a fim de beneficiar todos os seres. Ó compassivo, você jamais deixa de nos conceder ajuda e bem-estar. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Todos os reis do Dharma, de Trissom Detsen até a última posição da linhagem real, ao longo do passado, presente e futuro, conhecem a sua bênção permanente. Você é a única proteção dos governantes que seguem o Dharma, como no Tibete. Ó compassivo, proteja as terras que praticam o Dharma. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Enquanto seu corpo de sabedoria subjuga os Rakshasas no Sudoeste, você defende os seres sencientes de todos os lugares com compaixão. Guia magnífico dos seres sencientes desencaminhados pela ignorância. Com habilidade, você os ensina sobre suas emoções, tão difíceis de domar. Ó compassivo, seu amor é constante em bondade e cuidado. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Agora, quando esta era degenerada de trevas atinge suas profundezas, ao amanhecer e ao anoitecer, você surge para aqueles que têm devoção. Cavalgando nos raios do sol, nascente e poente, e no décimo dia da lua crescente, você chega em pessoa. Ó compassivo, haja com vasto poder para ajudar todos os seres. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Agora, nesta era de trevas, a era do conflito, a era final de 500 divisões, os cinco venenos das emoções negativas tornam-se cada vez mais violentos em todos os seres sencientes. Imprudentemente, nós nos entregamos a emoções destrutivas e deixamos que os venenos dominem as nossas mentes. Em um momento como este, permita que sua compaixão seja nosso refúgio e proteção. Ó compassivo, conduza os que têm devoção aos reinos superiores. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando somos cercados por terríveis exércitos de opressão que ameaçam destruir os grandes centros de Dharma, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, com a sua comitiva de oito classes de deuses e demônios, você repelirá os agressores e seus exércitos. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando a enfermidade ataca, a fim de destruir os corpos frágeis dos seres sencientes, quando as doenças nos mergulham em insuportáveis sofrimento e agonia, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, encarnação do Buda da medicina, remova os obstáculos que trazem a morte prematura. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando a natureza se volta contra nós e faltam os recursos da terra, quando os seres sencientes são atormentados pela praga da fome, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com todas as suas dakinis e deidades da prosperidade, você dissipará toda a privação, toda a fome, toda a sede. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando os descobridores designados recuperam os tesouros ocultos para o benefício dos seres, corajosos e confiantes em nosso contínuo Samaya, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, inseparável de nossa divindade e idam, você assegurará que os verdadeiros herdeiros recebam o tesouro de seus pais. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Ao viajar por terras longínquas, florestas e lugares desertos, quando o nosso caminho estiver bloqueado e formos isolados por tempestades, chuva e neve, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, cercado de poderosas divindades locais, conduza-nos, os praticantes, ao caminho certo. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando animais selvagens, ferozes, nos ameaçam, tigres, leopardos, ursos e cobras venenosos, em nosso caminho por lugares selvagens, aterrorizantes e desolados, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, junto com seus guerreiros e protetores de guin, você forçará a retirada dos agressores e de seus exércitos. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando surgem obstáculos da terra, da água, do fogo e do ar, para ameaçar estes nossos corpos ilusórios com a destruição, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com as deuses dos quatro elementos, você harmonizará os alimentos em seu estado natural. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Ao viajar por perigosas vias, se bandidos e ladrões assassinos nos atacarem, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, por meio de sua realização das quatro mudras, você dissipará o terror de toda brutalidade e ganância. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando cercadas de assassinos por todos os lados, que nos ameaçam com armas de detalhes, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, proteção de sua tenda vádira, para com que os assassinos entrem em pânico e as armas sejam dispersas. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando este tempo de vida se esgotar e nós morrermos, se formos assolados por uma intensa angústia e pesar de morrer, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, como você é a emanação do Buda Mitaba, é certo que nasceremos no reino puro, o jubiloso reino de Deuacheme. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Como este corpo emprestado e ilusório é destruído no reino do Bardo, quando nossas experiências enganosas e ainda mais, nossas delusões surgem a fim de nos fazerem sofrer, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, você que conhece o passado, o presente e o futuro, por meio de sua compaixão, permita que todas as delusões sejam autoliberadas. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando estamos sobrecarregados por carmas e circunstâncias e sofremos por nos apegarmos às delusões como reais, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, rei do grande Êxdadi, destrua por completo as delusões que trazem sofrimento. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando os seres de todos os seis reinos forem atormentados por imensa dor, em especial quando os nossos líderes e o povo estiverem mergulhados em sofrimento, com intenso desejo e devoção do fundo de nossos corações, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com sua imutável e inabalável compaixão, cuide de nós. Ó Guru Jorgen, nascido do Lotus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Eu pensei, esqueci de falar no início, gente, falar um pouquinho aqui, para quem não conhece, o Guru Rinpoche é esse aqui, ele que pacificou todos os obstáculos do Tibete para que o budismo pudesse chegar lá, né? Todos os lugares, todos os elementos, todos os karmas, ele fez essa purificação e ajudou na construção do primeiro monastério lá do Tibete. A vida dele é rodeada de milagres, assim, de ensinamentos, dos mais variados, das manifestações, e ele incorpora esse aspecto também não-sectário que eu aprecio muito. E é essa oração que nós fazemos para ele, assim, uma das, né? Uma das principais, que eu vou até tentar ler um pouco mais devagar, porque eu estava lendo meio rápido, mas nós vamos recitar mais uma vez essa aqui. Para quem chegou agora, é a prece a Guru Rinpoche que realiza desejos. Está aqui no chat e ela tem sete páginas. Eu só queria conseguir agora, assim, ver vocês enquanto eu faço. Então, mais uma repetição, né, gente? Oração a Guru Rinpoche. E pensando nisso, né? Enquanto nós fazemos essa oração, ela está purificando os obstáculos, tanto para a questão da guerra, quanto para a saúde do Lama Zopa, e para o benefício de todos os seres. Ela purifica os obstáculos e realiza os desejos. As orações de Guru Rinpoche têm essas duas qualidades, principalmente. Então, é com essa motivação que nós lemos mais uma vez. Emahou, em Deuachem, e no puro e feliz do Ocidente, a bênção compassiva de Amitabha foi despertada, e ele abençoou sua emanação, Padma Sambhava, para vir a este mundo a fim de beneficiar todos os seres. Ó compassivo, você jamais deixe de nos conceder ajuda e bem-estar. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Todos os reis do Dharma, de 3 Sondetsen até a última posição da linhagem real, ao longo do passado, presente e futuro, conhecem a sua bênção permanente. Você é a única proteção dos governantes que seguem o Dharma, como no Tibete. Ó compassivo, proteja as terras que praticam o Dharma. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Enquanto seu corpo de sabedoria subjuga os Rakshasas no Sudoeste, você defende os seres sencientes de todos os lugares com compaixão. Guia magnífico dos seres sencientes, desencaminhados pela ignorância. Com habilidade, você os ensina sobre suas emoções, tão difíceis de domar. Ó compassivo, seu amor é constante em bondade e cuidado. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Agora, quando esta era degenerada de trevas atinge suas profundezas, ao amanhecer e ao enaltecer, você surge para aqueles que têm devoção. Cavalgando nos raios do sol, nascente e poente, e no décimo dia da luta crescente, você chega em pessoa. Ó compassivo, haja com vasto poder para ajudar todos os seres. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Agora, nesta era de trevas, a era do conflito, a era final de 500 divisões, os cinco venenos das emoções negativas tornam-se cada vez mais violentos em todos os seres sencientes. Imprudentemente, nós nos entregamos a emoções destrutivas e deixamos que os venenos dominem as nossas mentes. Em um momento como este, permita que sua compaixão seja nosso refúgio e proteção. Ó compassivo, conduza os que têm devoção aos reinos superiores. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando somos cercados por terríveis exércitos de opressão que ameaçam destruir os grandes centros de Dharma, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, com a sua comitiva de oito classes de deuses e demônios, você repelirá os agressores e seus exércitos. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando a enfermidade ataca a fim de destruir os corpos frágeis dos seres sencientes, quando as doenças nos mergulham em insuportável sofrimento e agonia, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, encarnação do Buda da Medicina, remova os obstáculos que trazem a morte prematura. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Deus, conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando a natureza se volta contra nós e faltam os recursos da terra, quando os seres sencientes são atormentados pela praga da fome, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com todas as suas daquines e deidade de prosperidade, você dissipará toda a privação, toda a fome, toda a sede. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando os descobridores designados recuperam os tesouros ocultos para o benefício dos seres, corajosos e confiantes em nosso contínuo Samaya, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, separável de nossa divindade Idam, você assegurará que os verdadeiros herdeiros recebam o tesouro de seus pais. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Ao viajar por terras longínquas, florestas e lugares desertos, quando o nosso caminho estiver bloqueado e formos isolados por tempestade, chuva e neve, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, cercado de poderosas divindades locais, conduzamos os praticantes ao caminho certo. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando animais selvagens e ferozes nos ameaçam, tigres, leopardos, ursos e cobras venenosos, em nosso caminho por lugares selvagens, aterrorizantes e isolados, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, junto com seus guerreiros e protetores Gim, você forçará a retirada dos agressores e de seus exércitos. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando surgem obstáculos da terra, da água, do fogo e do ar, para ameaçar estes nossos corpos ilusórios com a destruição, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com as deuses dos quatro elementos, você harmonizará os elementos em seu estado natural. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Ao viajar por perigosas vias, se bandidos e ladrões e assassinos nos atacarem, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, por meio de sua realização dos quatro mudras, você dissipará o terror de toda brutalidade e ganância. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando cercadas de assassinos por todos os lados, que nos ameaçam com armas letais, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, proteção de sua tenda vádra, fará com que os assassinos entrem em pânico e as armas sejam dispersas. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando este tempo de vida se esgotar e nós morrermos, se formos assolados por intensa angústia e pesar de morrer, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, como você é a emanação do Buda Mitaba, é certo que nasceremos no reino puro, o jubiloso reino de Deuachem. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, você que conhece o passado, o presente e o futuro, por meio de sua compaixão, permita que todas as delusões sejam autoliberadas. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando estamos sobrecarregados por carmas e circunstâncias e sofremos por nos apegarmos às delusões como reais, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, rei do grande êxtase, destrua por completo as delusões que trazem sofrimento. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando os seres de todos os seis reinos forem atormentados por imensa dor, em especial quando os nossos líderes e o povo estiverem mergulhados em sofrimento, com intenso desejo e devoção, do fundo de nossos corações, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com sua imutável e inabalável compaixão, cuide de nós. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realiguem espontaneamente. E vamos voltar para o início, para fazer uma última leitura dessa oração. Em Deuachem, reino puro e feliz do Ocidente, a bênção compassiva de Amitabha foi despertada, e ele abençoou sua imanação, Padma Sambhava, para vir a este mundo a fim de beneficiar todos os seres. Ó compassivo, você jamais deixe de nos conceder ajuda e bem-estar. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Todos os reis do Dharma, de Trisundetsen, até a última posição da linhagem real, ao longo do passado, presente e futuro, conhecem a sua bênção permanente. Você é a única proteção dos governantes que seguem o Dharma, como no Tibete. Ó compassivo, proteja as terras que praticam o Dharma. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Enquanto seu corpo de sabedoria subjuga os Rakshasas no sudoeste, você defende os seres sencientes de todos os lugares com compaixão. Guia magnífico dos seres sencientes desencaminhados pela ignorância. Com habilidade, você os ensina sobre suas emoções, tão difíceis de domar. Ó compassivo, seu amor é constante em bondade e cuidado. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Agora, quando esta era degenerada de trevas atinge suas profundezas, ao amanhecer e ao anoitecer, você surge para aqueles que têm devoção, cavalgando nos raios do sol nascente e poente. E no décimo dia da lua crescente, você chega em pessoa. Ó compassivo, haja com vasto poder para ajudar todos os seres. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Agora, nesta era de trevas, a era do conflito, a era final de 500 divisões, os cinco venenos das emoções negativas tornam-se cada vez mais violentos em todos os seres sencientes. Imprudentemente, nós nos entregamos a emoções destrutivas e deixamos que os venenos dominem as nossas mentes. Em um momento como este, permita que sua compaixão seja nosso refúgio e proteção. Ó compassivo, conduza os que têm devoção às reinas superiores. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando somos cercados por terríveis exércitos de opressão que ameaçam destruir os grandes centros de Dharma, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, com a sua comitiva de oito classes de deuses e demônios, você repelirá os agressores e seus exércitos. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando a enfermidade ataca a fim de destruir os corpos frágeis dos seres sencientes, quando as doenças nos mergulham em insuportável sofrimento e agonia. Sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, encarnação do Buda da Medicina, remova os obstáculos que trazem a morte prematura. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando a natureza se volta contra nós e faltam os recursos da terra, quando os seres sencientes são atormentados pela praga da fome, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com todas as suas daquines e de idade da prosperidade, você dissipará toda privação, toda fome, toda sede. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando os descobridores designados recuperam os tesouros ocultos para o benefício dos seres, corajosos e confiantes em nosso contínuo Samaya, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, inseparável de nossa divindade Idam, você assegurará que os verdadeiros herdeiros recebam o tesouro de seus pais. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Ao viajar por terras longínquas, florestas e lugares desertos, quando o nosso caminho estiver bloqueado e formos isolados por tempestades, chuva e neve, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, cercado de poderosas divindades locais, conduza-nos, os praticantes, ao caminho certo. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando animais selvagens e ferozes nos ameaçam, tigres, leopardos, ursos, cobras venenosas, em nosso caminho por lugares selvagens, aterrorizantes e desolados, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossa prece. Ó Guru Rinpoche, junto com seus guerreiros e protetores guim, você forçará a retirada dos agressores de seus exércitos. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando surgem obstáculos da terra, da água, do fogo e do ar, para ameaçar estes nossos corpos ilusórios com a destruição, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com as deusas dos quatro elementos, você harmonizará os alimentos em seu estado natural. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Ao viajar por perigosas vias, se bandidos e ladrões assassinos nos atacarem, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, por meio de sua realização dos quatro mundos, você dissipará o terror de toda brutalidade e ganância. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando cercados de assassinos por todos os lados, que nos ameaçam com armas letais, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, a proteção de sua tenda vagina fará com que os assassinos entrem em pânico e as armas sejam dispersas. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando este tempo de vida se esgotar e nós morrermos, se formos assolados por intensa angústia e pesar de morrer, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, como você é a emanação do Buda Mitaba, é certo que nasceremos no reino puro, o jubiloso reino de Deuachem. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Como este corpo emprestado e ilusório é destruído no reino do bardo, com nossas experiências enganosas e ainda mais, nossas delusões surgem a fim de nos fazerem sofrer, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, você que conhece o passado, o presente e o futuro, por meio de sua compaixão, permita que todas as delusões sejam autoliberadas. Não temos dúvidas quanto a isso. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando estamos sobrecarregados por carnes e circunstâncias e sofremos por nos apegarmos às delusões como reais, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, rei do grande êxtase, destrua por completas delusões que trazem sofrimento. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Quando os seres de todos os seis reinos forem atormentados por imensa dor, em especial quando os nossos líderes e o povo estiverem mergulhados em sofrimento, com o intenso desejo e devoção do clube de nossos corações, sem nenhum resquício de dúvida ou hesitação, fazemos nossas preces. Ó Guru Rinpoche, com sua imutável e inabalável compaixão, cuide de nós. Ó Guru Jürgen, nascido do Lótus, fazemos nossas preces. Conceda sua bênção para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Então, agora nós iremos para outra oração. Aqui tem só uma página. Nós vamos fazer só essa primeira estrofe, que é a oração. A segunda estrofe é um acréscimo. E depois nós podemos fazer um pouquinho do mantra também. Deixa eu pegar o meu malo. Mas nós vamos focar aqui nessa primeira estrofe, que tem o português e tem o tibetano. Então, deixa eu só fechar aqui. Juntos, vamos lá. Precioso Guru, incorporação de todos os Budas dos três tempos, grande êxtase, senhor de todas as realizações, poderirado que afasta todos os impedimentos e subjulga os demônios, por favor, derrame as suas bênçãos, por favor, remova os obstáculos externos e internos secretos e conceda-nos as suas bênçãos, para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Precioso Guru, incorporação de todos os Budas dos três tempos, grande êxtase, senhor de todas as realizações, poderirado que afasta todos os impedimentos e subjulga os demônios, por favor, derrame as suas bênçãos, por favor, remova os obstáculos externos e internos secretos e conceda-nos as suas bênçãos, para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Precioso Guru, incorporação de todos os Budas dos três tempos, grande êxtase, senhor de todas as realizações, poderirado que afasta todos os impedimentos e subjulga os demônios, por favor, derrame as suas bênçãos, por favor, remova os obstáculos externos e internos secretos e conceda-nos as suas bênçãos para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Precioso Guru, incorporação de todos os Budas dos três tempos, grande êxtase, senhor de todas as realizações, poderirado que afasta todos os impedimentos e subjulga os demônios, por favor, derrame as suas bênçãos, por favor, remova os obstáculos externos e internos secretos e conceda-nos as suas bênçãos para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Precioso Guru, incorporação de todos os Budas dos três tempos, grande êxtase, senhor de todas as realizações, poderirado que afasta todos os impedimentos e subjulga os demônios, por favor, derrame as suas bênçãos, por favor, remova os obstáculos externos e internos secretos e conceda-nos as suas bênçãos para que todos os nossos desejos se realizem espontaneamente. Agora nós vamos fazer em tibetano, eu vou fazer a versão cantada bem tranquilamente assim, vocês podem fazer juntos, ou podem só acompanhar mentalmente, como preferirem. Sim. 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 Amém. 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 Agora vamos ler essa segunda estrofe aqui. Quando, devido aos obstáculos dos elementos Terra, Água, Fogo e Ar, este Corpo Lusório, que é apenas emprestado, encontrar a hora de perecer e, com convicção e sem uma mente dual, suplicar ao Padma Sambhava e a deusa dos elementos, não há dúvida que os quatro elementos naturalmente se pacificarão. eu suplico o surgido do lótus por favor, abençoa os desejos para que naturalmente sejam bem sucedidos essa aqui é até uma estrofe da primeira oração e vamos fazer um pouquinho o mantra vamos fazer um mala eu acho Amei Amém. 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 Estamos terminando a nossa recitação. Vamos pegar todo esse potencial positivo que nós geramos aqui, todos esses méritos, todo esse carmo positivo e vamos dedicar para propósitos virtuosos. sempre fazemos, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, para que eles se realizem o mais rapidamente possível. Yuri, antes da gente fazer as preces, a gente dedica para os nomes que a gente recebe aqui no centro. Ah, ok, perfeito. Vamos para todos os profissionais de saúde, todos em tratamento médico, físico e mental, pessoas com mente com tendência a suicídio, Anitta Doria, Mari, Sebastião, Henrique Mohamed, Ari Rolim, Emílio Mayara, Carvalho da Silva, Lulu Martim, Isabel Renzo, Artur Assunção, Leonora de Pávio, Pedro Espadale, Mário Garritano, Eliane Papo, Leonardo Garritano Papo, Pedro Bandeira de Mero, Maíra Leão Frit, Armando Frit, Venerável Kunsa, Vera Mourão, Silvia Viola, Emília Souza, Vera Duarte, Sérgio Moraes, Alfredo Silveira, Luísa Pena, Maria Aparecida Barroso Pereira, Solange de Moraes, Tamaia Eteograt, Márcia Edivaldo Silva, Alice Anihaila, Lívia de Almeida, Abihaila, Márcia Pereira de Oliveira, de Silda Caldas, e Carol de Vasconcelos. Para a remoção de obstáculos de todos os povos indígenas do planeta, todas as comunidades carentes do mundo, todos que sofrem de desigualdade, racismo e preconceito, amigos e familiares do centro de joalho, para os que sofrem regiões de conflitos, todos que sofrem com enchentes e outros desastres naturais, todos os refugiados, para projetos, especialmente tradução do livro do Paulo Caimpochê, Rafaela de Oliveira, Andrés Ramírez, e para aqueles que estão no Bardo, Maria Amélia Correia, Almira de Souza, Leda, Braunschweiger, Adele Moura, Bruno Gomes, Noemi Balberg, Estela Silva, Elisabeth, Rogério Barreto, Ana Paula Socal, Ana Maria Ramalho e Rubens Barbot. Obrigada. Pelos méritos dessas ações virtuosas que eu rapidamente alcanço o estado de um Guru Buda e guiei todos os seres viventes, sem exceção, a esse estado iluminado. Que a suprema joia da Buritita que ainda não surgiu, surge e cresça, e que aquela que já surgiu não diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Que a preciosa visão da vacuidade que ainda não surgiu, surge e cresça, que aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Joia que concede que realiza desejos, ponte de toda a felicidade deste mundo, sem exceção, o incomparavelmente gentil Tenzing Getsu, eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Ó alama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como generoso que tudo suporta, sustentando, preservando, espalhando a doutrina vitoriosa de Mandinat, que realiza com mais trioriações magníficas honrando as três joias. Salvador, meu e dos outros, seus discípulos, por favor, por favor, tenha uma longa vida. Obrigado, gente. Obrigado, Nandro. Obrigado a todos. Todas aqui, né? Obrigado. Obrigado. Muito obrigada.